Uai, candê todo mundo, sumiu todo mundo, sumiu Jajá, sumiu Mimi, sumiu Popó, sumiu até o ET? Ah não, o ET tá vindo ali, quem que vai poder pegar ele? Essa tal de nasa é poderosa mesmo, viu só? Carro 2 em 1 eu já tinha visto, mas 3 em 1, o carro primeiro dividiu em 2, e agora o que era 2? Já é 3, eu não tô entendendo mais nada, eu só aceito uma coisa Jajá, mira, mira nesse ETzão, mira, isso, tá na mira, agora Jajá, sabe o que que cê faz? Sabe o que que cê faz? Aperta o gatilho aí, super, Jajá! Fim da linha pra você, ETzão! Aê, super Jajá! Jajá, o que que cê vai fazer? Hã? Fazer um 21? Faz um 21 então! Ó, pra quem cê tá ligando? Ah, pro iFood! É? E que que a Jajá pediu, Mimi? Que que a Jajá pediu? Vai buscar a encomenda da Jajá? Nossa, mas é, olha, que entregadora! Onde que ela vai, onde que ela vai? Meu Deus do céu, no Mc Donald's! Olha, a Jajá pediu um Mc feliz! Isso! Ó, e o Popó tá aqui, faz ali, tchau! Vai lá, iFood! Que o iFood tem que ser rápido! Isso! Ó, já chegou! É, Mimi! Olha! Isso! Ó, cadê o dinheiro, Mimi? Fala pra Jajá, cadê o dinheiro? Ó, a bolsona da Calviclean aí, ó! Nossa! Ó, não precisa nem devolver o troco, Mimi! Que essa menina aí tá podendo com a bolsa dessa, ó! De milionário! Ó! Aê, sim, Mimi! Aê, sim! Isso! Você ganhou sua gujeta! A Jajá! Quer que o papai te ajude aqui? Deixa eu te ajudar a abrir aqui, pra pegar seu Mc Lush feliz! Isso! Abre! Olha! Nossa, Jajá! E esse sanduíche do McDonald's? É gostoso ou não é, Jajá? Hã? Hein? Fala aqui pro papai! Hã? Deixa eu segurar aqui pra você! Isso! É gostoso ou não é? Hum! Que delícia, Jajá! Olha! Esse Mac é bom de ver, aço! Já, Jajá tô impressionado com a sua bolsa! Hã? E esse iFood aqui? É ligeirinha de ver, essa... Ufa! Mimim! E você ganhou muito dinheiro? Deixa eu ver aí! Se você tem muito dinheiro mesmo! Cadê? Cadê? Ué? Cadê o dinheiro? Sumiu? Cadê o dinheiro? Ah, o papai pegou! Trabalhou muito mês passado? Ufa! Mas quem trabalha, depois vem a recompensa! E hoje é dia de... Pagamento! Isso! Já vamos no banco? Isso! Retira a senha? Isso! Agora tem que aguardar a sua vez, né? Porque eu acho que é muito dinheiro! Ó! Olha lá! A bancária já tá chamando! Isso! Quem que é aquela bancária ali? Nossa! Que bancária linda! Ó! Entregou a senha e já recebeu o dinheiro! Deixa eu ver a fortuna! E o que que todo brasileiro faz quando recebe o pagamento? Oi? Alô? Oi? O que que todo brasileiro faz quando recebe o pagamento, Popó? Vou mostrar pro pessoal o que que faz? Hã? Então vamos! Hoje nós vamos descobrir o que que o brasileiro faz no dia do pagamento! Olha aí! Nossa! Ih! Que refrigerante! Ih! Ih! O que que é isso? Meu Deus do céu! Nossa senhora! O que que é isso? Hã? Ah! No dia do pagamento é dia de festa! Olha! Os refrigerantes! Isso! Isso mesmo! Vamos colocar aí na caixa pra ficar geladinho! Isso! Aê! Já já! E aqui dentro? O que que tem aqui? Nossa! Já sei! Lá era uma peixaria com açougue! Isso mesmo, Mimim! Leva lá pro Popó que ele só tá esperando! Olha lá! Eita! Ó! Nossa senhora! Isso mesmo! Ah! E os peixes? Ó! Nossa! Que tanto peixe! Que peixe é esse? Tilápia, tucunaré, tem de tudo, hein? Ó! O Popó já tá preparando a churrasqueira! Pera aí, Popó! Vamos mostrar aqui um detalhe pessoal! Aqui ela tá travada, então não tem perigo de fechar os dedos! E aqui é o carvão! Olha! Ele já vem dentro do saquinho, que é pra não sujar a mão! Isso! Vamos colocar o nosso carvão aqui! Isso! Olha que tanto de carvão! Isso! Agora vamos colocar a grelha! Isso mesmo! E vamos colocar o peixe passar! Aê! Ah! Tem mais um? Põe aí! É um pra cada! E agora, enquanto o peixe assa... Será que nós não temos... Será que nós não temos que ligar um somzinho pra nós dançar, não? Hã? É isso! Vamos brincar de estátua! 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 Cadê a sua varinha pra fazer a mágica? Pra transformar ele nesse galão aqui, bem bonito! Bate a... Salabim! A fadinha! Nossa! A magia da fada transformou o galo da madrugada! Olha! A magia da fada transformou o galo da madrugada! Mas ele ficou bonito e vela! E aqui, o nosso carnaval só termina depois do galo da madrugada! Boeira! Olha! Olha a onda! Olha! Olha a onda! Boeira! 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 Ai, o galo da madrugada! Mas esse galo ficou bonito Minha gente E ele é motorizado Dez anos pra aprender a dirigir Essa motoca Com o galo da madrugada Olha as asonas dele Olha O Tuk Tuk virou o galo Tem crista Olha o rabo do galo Da madrugada Mas ficou chique de vera Fala Mimim Vamos dançar Qual música que vocês querem que papai canta Vamos pensar Vamos pensar Ah já sei Vamos brincar de estatua E quando eu falar Estátua Pueira 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 Olha 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 a onda Olha Olha a onda Olha Olha a onda Olha Olha a onda Olha a onda Olha a onda Olha Olha a onda Mas esse galão Ficou chique de vera Meninada Tchau Tchau Jajá Tchau Mimim Tchau Popó Deixa eu falar uma coisa com vocês Olha aqui Eu vou deixar vocês aí rodando Durante uma hora Que for o combinado Vocês já me pagaram aqui Uma hora Daí Eu vou assistir ali um A televisão E vocês fiquem brincando Viu Então tchau pra vocês Tchau Não Vocês Não Vocês tem direito de cair uma hora Tchau Tchau Ah pode não Então vai acelera então Vai Agora Nós vamos fazer o desafio Pra brincadeira ficar bem legal Sabe como que é a brincadeira meninada Temos três peças Duas azul E uma vermelha Aí O papai Vai colocar aqui dentro E aí é o seguinte Quem pegar azul Vai pra motoca brincar Que ela só tem duas Que a outra Nós tiramos E quem pegar vermelha E quem pegar vermelha Vai sentar no banquinho verde ali Né popó E vai ficar Chorando Fingindo que tá chorando Né popó Que tudo aqui é uma brincadeira Então vamos começar Tcharam Coloquei Um Mimi Dois Três E já Vixe A Jajá foi a mais esperta Vamos ver O que a Jajá vai pegar Ixi Jajá Você pegou o vermelho Jajá Ixi Senta no banquinho E vocês dois O que vocês pegaram O que você pegou Papó Nossa o papai E a Mimi Pegou o azul Vai que vai Isso Jajá Fica tristão Na próxima você pegar azul Vai papó Acelera Isso Ô Jajá Você tá chorando Só fingindo Né Jajá Olha lá E os dois Tá acelerando E aí Quer brincar de novo Então me dá as peças Aê Me dá a sua E me dá a sua Isso Ó Vixe Mimi Dessa vez Você que pegou o vermelho Deixa eu ver Sua carinha Ixi E os seus irmãos Ó Tá lá Só acelerando Né Jajá Tchau Jajá Tchau papão Nossa Mas a Mimi Agora tá brava mesmo Ó Mimimim Pro banquinho Pro banquinho Que você pegou o vermelho Pro banquinho Ei Mimimim Ó papão Já 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 lá Só acelerando Uau 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 Quem é que não gosta De macarrão Não é mesmo É uau Então vamos fazer Esse macarrão Bem delicioso Vai Vamos fazendo Isso O que aconteceu Mimi Ah você esqueceu A marcha de tomate Quase no mercadinho Da esquina Isso Na mercearia Kids Jajá Beleza Aham Aí Leva um monte de tomate Deixa eu falar um oi pra Jajá Jajá Beleza Aê Jajá Daqui a pouco eu volto Viu Então tá bom Vamos acompanhar aqui a Mimi Mimi Você já colocou um monte de tomate Nossa Acabou o gás Liga pro gás Fala assim Cadê o gás Cadê o moço do gás Ah é o gás ligeirinho Isso Nossa senhora Esse menino é ligeiro mesmo Viu senhor Ó Ó Isso papo Vai lá meu filho Nossa senhora Ó Você vai dar conta meu filho De trocar esse gás Vamos ver como é que tira Isso Isso Já leva Um outro gás aí papo Isso Vamos ver como é que liga Eu quero ver Vamos mostrar pro pessoal Como é que liga Aê Agora pode acabar de fazer a macarronada Mimi Quase visita Faz aí uma macarronada Isso E eu ouvi falar Que a mercearia Já fechou Então a Jajá vai lá ajudar a Mimi A fazer comida E vamos ver aqui o Popó Isso Já vai colocar o gás aí pra encher Né Popó Que vai que acaba de novo Isso É o gás ligeirinho É o gás ligeirinho Popó Toca aqui Isso Uai Faz que eu estou sentindo um cheiro de queimado Queimou o macarrão Nossa Aí queimou o macarrão todinho E agora E agora O que vocês vão comer Que o macarrão está todo queimado Ah Vocês tiveram outra ideia O que vocês vão fazer Hã O que que tem nessa geladeira chiqueteza do Plex Deixa eu ver Deixa eu ver Uma pizza Isso mesmo Mimi Abre o forno aí pra ela Popó Pra colocar a pizza Pra assar Isso Olha Fornão potente Isso Coloca a pizza pra assar Agora fecha Direitinho aí Pra não escapar o gás Né Isso E agora É Vou esperar a pizza ficar pronta Tchau 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 A Jajá caiu também A Jajá também caiu Cuida dela Nossa, Jajá Nossa, ela está muito dodói Muito dodói Meu Deus do céu Cuida da paciente, Jajá Nossa, a sorte que nós estamos perto do hospital Rapidinho nós chegamos aqui Isso Aê E esse negócio aqui, será que não tem que pôr nela, não? Põe lá nela Põe aí Meu Deus do céu A Yasmin também caiu e machucou Salva, salva ela Salva Nossa, dodói Salva ela Salva, salva Meu Deus, Yasmin Isso Aê Nossa, a sorte que aqui é cheia de médico também, hein? Aê Nossa, a Jajá caiu A Jajá caiu Meu Deus Salva ela Deita aí Na maca Deixa eu ver Quanto é que está a febre dela aí, Mimim Quarenta e oito e meio Você está doido Papai, esse negócio aqui Não tem que pôr nela, não? Põe lá, Mimim Eu estou achando que ela está precisando Isso Aê, minha filha Agora você conseguiu respirar, né? Graças a Deus Aô, meninada Custosa Pois é, minha gente Se alguém tiver mais ou menos aí, ó É só ligar pra nós Que nós vamos socorrer Que os médicos aqui são rápidos São bons Olha aí, ó Nossa, senhora Mimim caiu de novo Salva ela Leva pro hospital Vamos mostrar pro pessoal Como é que nós vamos comemorar O nosso aniversário hoje Nossa, senhora O que é que é isso, papó? Tem buzina também? Tem buzina? É a buzina do sorvete Chamando a meninada Pera aí, deixa eu ver E cadê o sorvete, papó? Cadê? 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 Nossa, o que é que é isso? Hum, o quê? Uma porta automática Dizendo o quê? Quarto mês do canal Mais de trezentos e dez mil amigos Um obrigado e um beijo Da nossa família do pé rachado Isso E aí, minha gente Vamos mostrar aqui O nosso carrinho de sorvete, ó Ice cream Nossa, olha E é sorvete de verdade mesmo? De casquinha Olha, o pocotó já tá servindo Ai, que delícia Tem de morango e chocolate Meninas Faz pra vocês também Hoje é o nosso aniversário Hoje pode tudo Hoje é tudo de grátis Aqui, popó Você dá conta de abeio? Você tá com a mão ocupada aqui? Deixa eu te ajudar aqui, meu filho Aqui, ó Epa E aqui, minhas filhas Faz os seus Aqui, já, já Faz o seu E a bola de sorvete, mimim? Você não vai pôr, não, mimim? Hum Isso Monta o sorvete do jeito que vocês querem hoje Que hoje É o dia de vocês É dia de comemorar Aê Popó Deixa eu ver como é que tá ficando seu sorvete aqui Ó E o popó é especialista Ao treino Vamos ver outra mimim aqui Ó E o da Jajá Na mãozinha Isso Senta lá Isso Vai lá, popó Cuidado Isso Ó Deixa eu ver, popó Popó E cadê o beijinho? Aê Ó Nô, mas esse já disse que é bom mesmo Na próxima chuva que eu der Nós vamos terinder o onde de jet ski Isso Nha Vou pegar popó Jajá Yamibir Eita Nossa Mas esse jet ski É muito rápido Uhul E aí minha gente Nosso jet ski Super potente Nós vamos ficando por aqui Mimi Cadê o peixe pessoal? Pobó Cadê o peixe pessoal? Jajá Cadê o peixe pessoal? Aê Fui minha gente